Eu bem sei que adivinhava, quando às vezes eu te chamava, Temo e é sem coração. Minha voz assim queixosa, por você se a mais formosa, das caboclas do sertão. Minha voz assim queixosa, por você se a mais formosa, das caboclas do sertão. Certa vez tive o desejo, de provar o mel do beijo, da boquinha de Vanceu. Lá no trio da baixada, pertinho da encruziada, debaixo do pé do IP. Mas o destino é traiçoeiro, que me deixou na solidão. Foi-se embora pra cidade, me deixou triste e saudade, neste pobre coração. Quando eu passo a encruziada, ainda visto o pé de pé. Lá ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho, aquele dia com você. Lá ainda canta um passarinho, me faz alembrar sozinho, aquele dia com você. Tchau. 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 Tchau.